No próximo sábado, o município de Estança Velha irá vacinar várias camadas da população. A campanha de multivacinação visa colocar em dia a caderneta de muitas crianças e adultos. Doses para vacinação contra paralisia infantil para crianças menores de 5 anos de idade estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde da cidade. A ação será realizada das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O prefeito Waldir Dilkin relata a preocupação do município com a saúde. Nós realmente, é uma secretaria que nós mais investimos, onde nós procuramos atender da melhor maneira possível. Nós não deixamos faltar nada, em princípio, em termos de procura de leitos, em termos de atendimento nos postos, no hospital, em transporte, em assistência em casa, visita às casas, através dos agentes de saúde. Então, isso realmente nos custa caro. Nós investimos realmente um valor elevado, mas recompensa no final, porque a saúde faz com que a gente tenha uma qualidade de vida bem melhor. Outro serviço que será oferecido é a atualização do cartão do Sistema Único de Saúde e aos usuários que não estão devidamente cadastrados no sistema informatizado da Secretaria Municipal de Saúde.